Nos termos da consolidação das leis do trabalho, o arquivamento da reclamação motivado pela ausência do reclamante em audiência acarreta a condenação do reclamante no pagamento de custas, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. § 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.